O seu caso dizia em terra natal, mas os seus comandor roto, o que foi? O que foi, se fez com o Zé? Olha, é sempre difícil jogar aqui na Beira. O Ferravado da Beira está extremamente motivado. Mas, de qualquer forma, a minha equipa encarou o jogo hoje com a mesma seriedade. Jogou aqui de corpo aberto. Mas, nos primeiros 20 minutos, nós não conseguimos interpretar aquilo que era o nosso objetivo, que era pressionar sempre o adversário na sua primeira fase de construção. Há espaços que conseguimos, mas depois sofremos um golo de bola parada, uma falta de concentração e, em alta competição, os erros pagam caro. Mas, mesmo assim, a equipa uniu-se, a segunda parte entrou mais pressionante, teve algumas oportunidades para fazer o golo, não fizemos. Mas, são de parabéns por aquilo que nós fizemos, porque os seus são bravos. Eu continuo a dizer que é difícil. Se alguma equipa fizesse aquilo que nós fazemos todos os 15 em 15 dias, viajar via terrestre, só com um plantel de 24, 25, hoje tive que lançar mais dois júniores, é extremamente difícil. Estarmos na terceira posição, acho que só posso dar os parabéns aos meus jogadores e continuar a acreditar que, de facto, temos uma equipa para o futuro e vamos lutar para o melhor lugar possível na nossa bola. Tchau, tchau! Opa!